entrar ao vivo agora pra gente pra falar um pouco sobre a Expo Araçatuba, ele vai trazer lá do Recinto de Exposições Climbas de Almeida Prado, né Vitor? Todos os detalhes da programação de hoje à noite que tem um monte de coisa, conta pra gente, boa tarde. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior, isso mesmo, os palcos já estão sendo preparados, o pessoal tava dando uma limpada aqui porque daqui a pouco as produções dos artistas começam aqui a chegar ao Recinto de Exposições e aí montar toda a estrutura dos palcos e olha, tem informação importante porque teve mudança no horário dos shows e também na ordem, olha só, o show do Gustavo Lima vai acontecer, vai começar às 23 horas, às 11 horas da noite de hoje no palco Unitoledo, terminou o show do Gustavo Lima, é só o público virar aqui pro palco que eu falo ao vivo, que eu tô em cima do palco Brahma, porque aqui vão acontecer duas apresentações, a meia-noite e meia tá marcado pra começar o show da Marília Mendonça aí com todo o sucesso sertanejo e logo na sequência, terminando essa apresentação, tem o show com os DJs Radiomatic, olha, os ingressos estão à venda aqui na bilheteria do Recinto Clibas de Almeida Prado, é só chegar, comprar, crianças menores de 7 anos não vão pagar nada pra entrar ou também as pessoas têm a opção de comprar esses ingressos pela internet, é só acessar aí o site aloeingressos.com.br. Casa Grande, amanhã é sabadão, muita gente de folga, não tem motivo pra ficar parado, tem que aproveitar essa noite que promete ser inesquecível, volto com você. Exatamente, fui ontem à noite acompanhar Simone e Simária e vou hoje novamente, tô aqui curtindo e expor essa tuba, estarei lá no Camarote, no lauge do SBT Interior, no Camarote Brama, ao lado de Carlos Hernandes, também de Darlson Dutra do SBT Brasil e da nossa Milene Pavorou, que vai estar lá apavorando tudo. Valeu, viu Vitor, pelas informações, trazer aqui a atualização importante sobre a mudança na ordem dos shows de hoje à noite na Espora Satuba 2018.